O Pacto Federativo tem dois objetivos centrais. O primeiro é discutir o dinheiro, que se arrecada dos impostos, quanto deve desse dinheiro ir para os municípios brasileiros, quanto de recursos deve ir para os estados da federação e quanto deve ficar para a União, para o governo federal. Segundo ponto do Pacto Federativo é discutir responsabilidades. É responsabilidade de quem? Tal política pública. E nesse regime de colaboração entre os entes da federação, discutir responsabilidades e discutir a transferência de recursos para cada um dos entes. Terceiro lugar, uma parte da política pública é feita pelo município, outra parte pelo governo do estado e outra parte pelo governo federal. Portanto, o Pacto Federativo tem que ter um grande centro de discussão, o equilíbrio entre os entes da federação. Ou seja, quando se fala em Pacto Federativo, não pode cair nesse falso debate de que transferindo os recursos onde o cidadão vive, resolve os problemas todos do cidadão. É falso esse debate, precisa conciliar e equilibrar entre o repasse de recursos e as responsabilidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto